Saudações meus amigos e as amigas, tudo certo, tudo beleza? É, espero que esteja né, tudo certinho hein? Vamos passando num trecho aqui que eu vou contar pra vocês viu? Buraco, quer ver? Vem cá Aí Tem que passar bem devagarinho Olha os buracos É pra acabar com o cheque do leite Só que se o cara passar ligeiro nesses buracos aqui Você Tira um rim do lugar e bota no outro Os rim troca de lugar aí É um rim inchado, o outro é ele inchando né Aqui Olha o tamanho do buraco ali ó Diz que dá uns... Estava conversando com o pessoal aí pra trás aí no posto Diz que dá uns Uns 50km mais ou menos de buraco Se o cara passar De noite Não conhece Começa a correr aqui Arranca os eixos fora né Olha pra isso Ave gré Esse aí tem que buzinar pra ver se não tem ninguém morando dentro aí É macho velho Rapadura é doce mas não é mole Aqui eu vou ter que pegar bem pro lado esquerdo aqui ó Aquele... Vai passar como ali? Aquele lá de lá Não tem né Onde é que estamos? Então senhores Estamos no estado de Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais eu não sei outros lugares Mas tem os lugares que eu tenho passado aí As rodovias estão totalmente abandonadas Totalmente abandonadas gente Nossa Olha os caminhões Carro desviando Fazendo um zigue-zague E... Aonde que eu tô agora? Quer dizer Pra onde é que eu passei né Lá pra trás Lá no retrovisor né Ficou no retrovisor aí Pirapora Buritizeiro E eu tô sentindo aqui A Patos de Minas Agora aí Se eu não tô enganado Eu acho que essa rodovia aqui Ela é a... 365 Ai Ó Fazer o que? Vamos que vamos Vamos registrando aí Pra vocês aí Pois é Então Passamos Pelos buracos Né Na 365 E aqui Também vamos registrar né Pra fazer uma descida aqui Com segurança Aí Inclusive agora até Acionei o controle de velocidade descida Pra ele administrar melhor Como é que tem que descer aqui Em outro vídeo até Inclusive eu mostrei Essa Esse controle de velocidade descida Lá na Sierra Francesca E eu falei Eu vou tirar o freio motor Então Não é que eu tirei Desacionei o freio motor Eu só mexer na alavanca aqui né Deixei em automático Na posição Porque no momento que eu cliquei aqui na No controle de velocidade descida Ele é que vai administrar né O caminhão é que vai administrar Qual O estágio do freio motor Que fica melhor Pra Fazer essa descida né Então controle de velocidade descida Ele é que vai controlar Ele é que vai administrar né Claro Naquele Naquela configuração Que eu coloquei Da velocidade né Que eu quero que ele Vai administrar Então aqui a Essa descida aqui ela Vamos se dizer né Que é uma descida Que impura Ela Pega a velocidade O veículo Quer pegar embalo né Então pelo peso que tem Estou com 30 O caminhão está com 30 mil quilos de carne Já comentei já nos outros vídeos aí Então requeram Mais atenção Não vamos Não vamos exagerar aí né E abusar também da velocidade Ainda mais na descida Desce Melhor controlar lá Bem em cima do top aqui Se não Porque se não O bicho pega né Chega lá embaixo Eu não consigo parar e ir aí É Muito fácil Ir lá no horizonte Lá embaixo Onde vocês estão vendo É Patos de Minas Um abraço Para a galera aí Que Me acompanha Que é aqui na região Também é aqui Em Patos de Minas Deixa eu até falar Um negócio Para vocês aí O pessoal viu Aquele trecho ruim né Bastante buracos Buraco fundo Acredito que dá em torno Saindo ali De Pirapora Até chegar no Posto Farol Aí tem buraco Aqueles buracos Horríveis mesmo né Você tem que Praticamente quase que parar Ali para passar Alguns buracos Mas é um pedacinho De Acredito que dá o que Uns 30 Nem 40 km Acho que não dá Isso aí E depois é tudo assim Depois é Toda Desse jeito Deixa eu desativar aqui Que agora a gente desceu Tranquilo De boa Agora dá para deixar ele mais livre Presidente Olegário João Pinheiro Brasília Aqui também vai para Brasília Patrocínio Uberland Uberland Lagoa Formosa Fico aqui nessa pista Aqui no meio Tá lembrando de alguma coisa? Você que é daqui Ou morou aqui Ou faz tempo Que não vem aqui Para Patos de Minas Se faz tempo É bom que Dá para ver Como é que está né Dá para ver Como é que está A cidade aí Outra coisa Que me perguntaram Na serra Lá perto de Uma serra Que eu estava subindo Perto de Salinas Aí eu fui Ultrapassar Um 30 metros E o E o amigo Ele Ó Tá ligado né Ele viu Que eu modifiquei Aqui na manopla né É automático Para manual Por quê? Porque naquele momento Eu não queria Que ele fizesse marcha E eu jogando Para manual O caminhão entende O módulo entende Que Ele vai ficar Só assistindo Ele vai ficar de lado Opa É o que quer comandar né É o motorista Que vai comandar aqui Então eu só vou Ficar assistindo Então naquele momento Que eu jogo Para manual É como se eu tivesse Com um caminhão Que fosse de alavanca né Ele só vai fazer a marcha Se Se eu quiser Então jogando para manual Eu posso Espichar o giro dele né Levar o giro mais alto Lá em 1500 1600 Até 1700 RPM né Dando mais rotação Para mim passar Só aquela situação Passando aquela situação Para 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 mim fazer a ultrapassagem Aí eu Volto para manual Para automático De novo Aí eu É como se eu estivesse Me comunicando com ele Bom Daqui para frente Agora é contigo né Eu não vou mais Fazer margem Entendeu É por isso Por que que aparece No painel lá Desconhecido Me perguntaram também Desconhecido É É a pasta Que está conectada Aqui na entrada do USB É o pendrive Então Eu pluguei aqui Na entrada do USB né E E E E algumas pastas Que não tem o nome Do artista Ou não tem o nome Da pasta Aparece É uma pasta Como desconhecido Ali Artista Desconhecido Entendeu Então é pasta Que a gente não bota nome Só tem as músicas Na pasta E É por isso Fique tranquilo Está tudo certo Vamos ao Berlândia Araxá Mais para frente Um pouco antes Bem antes de patrocínio A gente entra Eu vou entrar por Araxá Araxá Depois se pega o 262 E vou até Uberaba Já fiz esse caminho Nas outras vezes Eu ia para acabar Em 60km Tem que dar aquela lixada Com força Às vezes Nas longas de freio É o momento Que se precisa De um freio É tão perto Parece que vai misturar As tintas E esses caminhões Também são mais largos Essas preches Que transportam Os trator É bem mais largos O Nini É que está sempre Levando as máquinas Em cima das preches Quando pega a estrada No chão E ficar atolado Já tem a máquina Para ajudar Rico Bota uma esponja Nas tuas moedas Bota um pano Bota um papel Bota um imã Ele fica chacoalhando Ali Dá Aquele barulhão Ah Vem que Acho que vou Me estourar um pneu Lá Tá batendo Se for Pegar o caminhão Na frente Até Patos de Minas Estava Um tapetão É Tapetão Lisinho Agora já começou As trepidação Só ficar Ruinzinho E eu Deixa eu ver se eu chego Mais perto É para vocês Verem lá o pneu Lá Um pouco arranca Até a sinaleira Dele Ah Na verdade Ele nem estourou Ainda Mas é um pedacinho Da recapagem Bem no meio Que está se soltando Será que o motorista Está vivo Está batendo Ele é um recapado Lá Soltou a recapagem No meio Descolou Está escutando Não Arrochando Vai vir Lá ? Lá Lá É Lá 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 É o que dá pra ver aqui O pneu não estourou ainda Mas se continuar desse jeito ele vai perder Já perdeu A parte da Labeirinha ali, né Do paralama Pura bruxa Vamos passar aqui, ó Viu? Agora que eu me toquei Por que que soltou aquela recapagem ali Lá atrás daquele controlador De velocidade lá, eu vi que ele deu uma fritada Nos pneus Ele freou com força ali pra Acho que ele vinha acima da velocidade permitida Ali, freou, arrastou Não arrastou, arrancou o pedaço do pneu Olha lá Olha o pedacinho Tá vendo? O pneu vai estourar Deixa eu ver uns pedaços de Tambor de freio Uns pedaços de ferro Assim em cima Você é doido? Ah Deixa eu passar uma dica aí também Que hoje até observei E por incrível que pareça Você vê É visível isso Mas se a gente não prestar atenção De repente pode ter um prejuízo Onde tem essa Muita trepidação Buraco Principalmente a trepidação Buraco ainda o cara passa devagar Mas essa trepidação Independente se é um caminhão novo Ou a carreta nova Ou um caminhão mais velho Isso vai mexendo com toda a estrutura Principalmente a carreta Mexe muito com a estrutura E os parafusos vão se soltando Ou vai fluxando Vai fluxando o parafuso E cai O que eu vi de parafuso Naquele trecho lá Que estava ruim E depois que você passa também Naquele lugar ruim Que ela tem a trepidação Às vezes num lugar que Tem uma estrada boa Aparece os parafusos Solto em cima da pista Então tem coisa que a gente não vê Quando está andando Quando cai algum parafuso Alguma coisa E às vezes Há uns parafusos Que quando pega no pneu Ah Chega doenal Quando você vê Se um parafuso Pega no pneu Chega atravessado Do outro lado E Pior ainda Se for aqueles pneus Que nem recapado Não é Pneu novo Aí é problema Dá um preju Consegui levantar Minha média Subi um cadinho Agora pensa num trecho Quando não está subindo Está descendo Quando não está descendo Está subindo Está dois e dezessete Vou tentar melhorar ela Ainda Vai chegar aí também Vou passar num trecho Bom Já não é tão Tão pesado Assim Mas era isso Então Vamos que vamos Deixando então Patos de Minas Já no retrovisor Não vou nem acelerar Aqui Vocês estão enxergando No retrovisor A terceira faixa Que já vou deixar Um espaço Para O pessoal Ultrapassar Podia ter passado Do nove eixo Mas Bem lá na frente Não está muito longe Eu vou ter que entrar Para Araxada Então Não tenho porque Eu forçar o caminho No longo de boa Aqui Na pontinha do pé Só na elegância Olha Cargio Aqui Aí mexe muito Com o grão Soja Eu já prefiro Que quem está Atrás Vá Passa E siga Sua viagem Do que ficar Ali atrás Naquela agonia Depois Num lugar Que a gente Está andando Mais no embalado O pessoal Fica ali Colado No fundo Tira para um lado Volta Tira de novo Para olhar Fica naquela Chega a dar Até uma Uma agonia De ver Esses comportamentos O cara Muito colado Se precisar Frear O cara Bate atrás É Terra meio avermelhada Aqui Aí as tripidação Uns buraquinhos Aí ó De Patos de Minas Para frente Então vocês já estão vendo Como é que está Aí o trecho Freio Que parou Vai deixar um rastro Ali não É Aí Está vendo Se está colado No fundo Aí ó Já dá a ver Olha Manter a distância Vocês viram A fritada De pneu Ah Essas fritadas De pneu Aí A gente Desfritar É arrastar O pneu No asfalto Isso dá Uma queimada Na borracha É É Para acabar Com o cheque Do leite O que que houve Não gosta muito De ficar embolado Assim Pode ficar mais livre Deixe que vão Lá Platação de Minas Já É uma ponta de colher É o milho seco Já Muita plantação Para esses lados São Paulo A gente vai passar Muita plantação 11 horas e 25 minutos E o Kiko bocejando Isso que eu dormi a noite toda Uma noite bem dormida Vixe Uma fila Tá grande Lá O cara Tá andando Bem de broa E era isso Então pessoal Vamos finalizar Vamos finalizar Que Para a frente A gente registra mais Beleza Um abraço Que a paz O Senhor esteja Com cada um de vocês A gente se encontra Então nos próximos episódios Viajando com o Kiko Anês Pelas estradas Do Brasil Valeu Deus abençoe a todos Tchau Tchau Tchau